Quarto lugar, que é o Remake do Pokémon. Bom galera, o Remake do Pokémon Pérola e Diamante, né, é o Shining. É, Diamond, Brilliant Pearl, Brilliant Diamond, sei lá, é o Remake da quarta temporada. Quarta temporada não, quarta geração. Eu, vocês sabem que eu gosto pra caramba do Pokémon e basicamente qualquer coisa de Pokémon que lance eu gosto. Até o Pokémon Snap eu gostei. Então assim, como eu falei, são jogos que eu gostei. Eu joguei tranquilo, no meu sofá, pegando meus Pokémon e tal. Eu gostei pra caramba. Eu entendo vários problemas que tem essa geração e tal, mas eu achei legal o Remake. Me diverti pra caramba. Pokémon eu adoro, tô louco pra jogar o Pokémon Arceus. E eu não joguei a quarta geração quando ela saiu. Eu não joguei naquela época. Eu não tinha o portátil da época. Então eu não joguei. Então pra mim foi tudo novidade. Curti pra caramba esse Pokémon novo. E eu tô jogando até agora. Atualmente eu jogo Pokémon e Hearthstone. São jogos que eu tô jogando atualmente. Então eu curti pra caramba. E eu gostei muito. E eu gostei muito.